A forma que eu gosto de lidar com um concurso quando eu não tenho banca é seguir o padrão da banca anterior, porque o potencial de ser a mesma banca normalmente é muito grande, mas usar bancas meio neutras, tipo o FCC, até a Vunesp, pegar as questões que são mais teóricas, mais fixação de conteúdo, sabe? E não ficar muito trabalhando com bancas tipo o FGV, que trabalha um caso concreto, ou pegar a Vunesp em provas mais complexas, sabe? Trabalha FCC, trabalha Vunesp, trabalha IBAD, trabalha, sei lá, essas banquinhas meio IB e DIB, porque ali você vai ter questões que vão direto ao ponto e que você consegue fixar o conteúdo. Ah, mas e se por acaso vem lá a Sebráspia? Eu não perdi tempo? Porra nenhuma, porque você aprendeu um monte de coisa na história, você fixou o conteúdo, aquela história que questão não tem só uma função na sua preparação, questão tem três funções na preparação do candidato, a gente tem que saber lidar com isso, então agora é hora de usar a questão para fixação e de vez em quando para testar conhecimento. E o conhecimento que você tem que ter agora é o conhecimento essencial para entender toda a estrutura que você vai estudar depois, com específicas e tal. Então assim, agora não é muita hora para se preocupar com banca, mas se quiser, usa bancas neutras.